A Prefeitura Municipal de Matão, através da Secretaria de Assistência e Bem-Estar Social e o Conselho Municipal do Idoso, realizou na noite de segunda-feira a primeira Conferência do Idoso. O evento aconteceu na Comunidade Espírita Caibar-Chúteu. A abertura da conferência foi feita pela presidente do Conselho, Maria Luísa Ciconha Paiolo, e teve a participação do prefeito Chico Dumont. Além de muitas atrações, os participantes também conferiram uma palestra com o tema Não Sou Descartável.